Em alguns lugares onde eu tenho ido, eu sempre digo que pela cruz as mãos do Senhor vão moldando o nosso ser até torná-lo semelhante ao de Jesus Cristo. Queridos, a grande obra do Espírito Santo em nós é nos conformar a Cristo. Como parecer com Cristo, ter os seus sentimentos sem passar pela cruz. As marcas que a cruz de cada dia produz em nós, são marcas de vitória. Fala para quem está do seu lado, fala para quem está em casa, perto de você. As marcas que a cruz de cada dia produz em nós, são marcas de vitória. E para além da cruz, há um longo e glorioso caminho. Mas para percorrê-lo é preciso passar pela porta estreita. Um dia, lá no Calvário, Jesus morreu e ressuscitou. E com Ele, ressuscitou a nossa vitória. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Mas Ele também disse, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E eu quero dizer isso para você hoje. Tende bom ânimo, tende bom ânimo, tende bom ânimo. Porque Cristo venceu o mundo. E você vai passar pela cruz. E você vai chegar com Ele. A glória da ressurreição. Amém? Você pode colocar a mão no seu coração e falar assim comigo. Tudo passa pela cruz. Mas a cruz também passa. Amém? Olhe para Cristo, autor da nossa fé. Ferido, humilhado, não abriu a boca. Homem de dores. Castigado, desprezado, abandonado. Ele suportou a cruz. Sofreu por nossos pecados. Tudo passa pela cruz. Tudo passa pela cruz. A minha vida passa pela cruz. Tudo passa pela cruz. Tudo passa pela cruz. Meus pecados e tribulações, os meus sonhos à ressurreição. Passa pela cruz. Passa pela cruz. Passa pela cruz. Não abriu. Não abriu a boca. Passa pela cruz. Passa pela cruz. A minha vida passa pela cruz. Tudo passa pela cruz. Tudo passa pela cruz. Tudo passa pela cruz. 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 Passa pela cruz.